Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui para mais um vídeo tutorial sensacional pessoal E hoje eu estou aqui para explicar para vocês como ganhar coins no Ultimate Team pessoal, no Ultimate Team do FIFA 13 Eu já fiz um tutorial, ele é bem acessado, se você quiser dar uma olhada ele está lá, só que é do FIFA 12 pessoal Também dá para usar aquela dica lá, só que eu vou dar uma mexida aqui e vou fazer um tutorial para vocês explicando como usar aquele tutorial que eu fiz no FIFA 12 no FIFA 13 Para quem já não deu uma olhada, dá uma olhadinha lá, que esse aqui vai ser mais ou menos parecido com aquele lá, mas com algumas dicas diferentes Eu vou usar o site aqui pessoal, eu vou usar o site porque essa dica aqui dá para usar em qualquer plataforma, tanto no PC, quanto no PS3, quanto no Xbox Então vamos lá pessoal, eu estou aqui com a telinha aberta do FIFA Ultimate no PC E percebam aqui que nós estamos na tela de procura aqui Mas antes dessa tela de procura, eu quero mostrar para vocês a ideia de como vai funcionar esse tutorial Eu vou deixar aqui selecionado o Gold e aqui eu vou colocar 200 Mas antes da gente fazer qualquer procura, eu vou explicar qual que é a ideia desse tutorial A ideia do tutorial é o seguinte Eu vou ter que descartar algumas cartinhas para você dar, descartar não, vou mostrar para vocês o que acontece se a gente for descartar Eu vou entrar aqui no meu clube aqui e vou dar uma olhada em alguns jogadores aqui com overall 77, 79, 76 Então percebam aqui que eu tenho o Felipe Luiz Se eu fosse descartar ele, ele me daria 316 moedas Está vendo? Porque o overall dele ali, o número 79 ali, o level dele, 79 Me dá 316 moedas Já o Paulinho, que é level 80 ali, o overall 80, ele me dá 320 moedas Olha lá, o Dracena, que é o overall 76, ele me dá 304 O Jô dá 300 Olha lá, o Sheik aqui, o Emerson Sheik dá 308 porque ele é 77 Então o que nós temos que observar? Nós temos que observar que nós podemos comprar carinhas, gastar dinheiro nele na hora de fazer a oferta com 300, até 300 coins Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá em procurar, vamos deixar ali gold, deixar gold E vamos filtrar aqui 200, certo? E vou mandar procurar Na hora que eu clicar aqui em procurar Vão aparecer só carinhas que estão no leilão, no leilão, até 200 Percebam que aqui já, nessas telas aqui de início, o pessoal já está fazendo isso Então eles já deram 300 naquele carinha que vale 79 Então o que eu vou fazer? Eu vou avançar bastante aqui as páginas Porque no começo ali todo mundo fica brigando e fica tentando comprar os carinhas por 300 coins Então o que eu vou fazer? Eu vou lá para o fundo Onde as pessoas ainda não estão dando o lance ainda Porque eles ficam brigando sempre nas primeiras páginas Eu vou dar uma avançada aqui E vou chegar aqui, vamos supor, é André Dias Ninguém deu, eu vou lá e dou 300 Está vendo? André Dias, dei 300 coins Vou para a próxima página Aqui, o Sandro, o cara deu 250 Eu posso dar até 300 Não posso ir mais que 300, pessoal Entendeu? Para que dê certo Está vendo que eu estou comprando só as cartinhas que não são ouro completamente Entendeu? É só as cartinhas douradas, não ouro total ali O galas, vou lá e vou dar 300 E vou comprando todas as pessoas, todos os jogadores que eu consegui Dar lance até 300 coins Porque depois, se eu não conseguir efetuar a venda desses jogadores O que eu faço? Eu descarto eles e não perco o dinheiro Entendeu, pessoal? Então o que acontece? Eu estou fazendo um investimento calculado Que eu posso fazer o seguinte Depois que eu, se eu não conseguir vender Eu descarto e consigo recuperar o dinheiro Que eu investi nesses carinhas aqui Então eu vou comprando Todos os carinhas que tem um overall acima de 76 Que 75 não adianta De 76 para cima E vou dando 300 ali Perceba que eu estou tentando pegar os da liga inglesa Que são bons de vender O da liga francesa Que está em evidência agora por causa do Paris Saint-Germain Então eu vou fazendo o que? Eu vou comprando ali Vou comprar o Lugano Que é do Paris Saint-Germain O cara deu 250 Eu vou dar 300 Vou pegar mais Vou dando Vou dando 300 aqui Esse do Chelsea Como é concorrido Já percebam que já deram um lance Aí eu vou ali Liga inglesa Vou lá e eu dou 300 E vou fazendo isso Com todos os jogadores Que eu Que eu Tente comprar Um cara do Chelsea ali Muito bom Vai dando um lance Até lá Vamos ver aqui o Arbeloa O cara deu 250 Eu vou cobrir para 300 E deixo no 300 ali Nada mais que 300 Porque depois Se eu não conseguir vender ele lá no meu trade O que eu vou fazer? Eu descarto e não perdi dinheiro nenhum Eu só estou investindo um dinheiro Para ver se eu consigo retornar Com a venda um pouquinho Porque não adianta depois Pessoal Também você ser muito ganancioso E tentar vender Os jogadores muito caros Você não vai conseguir Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que ganhar pouco Porque nesse estágio do Ultimate Team A melhor coisa que você tem a fazer É comprar barato E vender barato Porque aí você vai ter movimentação Você vai movimentar o seu dinheiro E você ganhando um pouquinho De pouquinho em pouquinho A galinha De grão em grão A galinha enche o papo Olha lá O Fletcher Perceba que Tem alguns jogadores Que são difíceis De você dar o lance Só por 300 ali no leilão Então o que eu estou fazendo? Vou ali com o Thiago Mais 300 Olha lá O Ieps Do Milan Olha lá De novo esse cara do Chelsea aqui Olha lá Gordinho Nem sei Jogo no Atlético de Madrid Vamboma E vou comprando Pessoal Percebam que eu estou Eu não estou economizando Eu estou indo lá E tudo que eu acho ali Para comprar Das cartinhas Que não são totalmente douradas Com level De 76 para cima Eu vou dando lance E vou fazendo E vou dando lance Percebam que eu já estou na página Já estou na página 35 Ali 34 Estou indo para 35 agora E vou comprando Pessoal Eu podia ter parado para vocês Porque acho que já deu para entender Mais ou menos Como é que funciona Mas eu resolvi Deixar bastante Comprar bastante Tentar comprar bastante Jogadores Para Mostrar para vocês Que É possível ganhar dinheiro Aqui no começo Investindo pouco E tentando ganhar Um Um pouco mais Então vou aqui No what list Agora pessoal Percebam que eu já consegui Comprar vários jogadores Todos esses jogadores Foram que eu consegui Comprar por 300 coins Está vendo Olha que maravilha Olha lá Esses vermelhos Foram que as pessoas Deram lance Aí eu vou lá E mando remover Todos os ítens inspirados Ali Removi todos Está vendo Olha lá Eu consegui Três páginas De jogadores Por 300 coins Então o que eu vou fazer agora Eu vou lá Vou aqui Kiko aqui Para dar Já colocar ali Para vender E dependendo da liga Eu coloco 550, 600 Ou 500, 550 É isso que eu faço E faço isso Com todos os jogadores Que estão na minha lista Está dando para entender A ideia da coisa? E depois de um tempo Pessoal Com certeza Você não vai vender tudo Mas se você insistir E girar Umas duas Três vezes Cada jogador Ali na sua Na sua lista É capaz de você Conseguir vender Por cada girada Ali Você vai conseguir vender Uns seis Sete jogadores E com isso Você vai fazendo dinheiro Entendeu? E aí você Fez mais dinheiro Vai lá e compra de novo E aí você vai fazendo dinheiro Porque as pessoas Direto me perguntam Porra Como é que no FIFA 12 Você conseguiu comprar O Cristiano Ronaldo Como é que tal pessoa Claro Eu joguei bastante também Ganhei muitos torneios Lá no Ultimate Team Mas a ideia É essa aqui pessoal Você negociar E aproveitar agora Que no site Nós não temos aquela opção Antes que nós tínhamos ali Era um tal de BID Que era o número de lances Que eles definiam para você ali E você não conseguia Dar o número de lances Você tinha um número de lances Determinados para dar ali Agora está meio livre ainda No site Então Como você está livre Então a gente Eu aconselho a vocês Usarem um site Que é bem mais fácil de usar Porque você Está vendo Esse tipo de Eu colocando jogadores Para vender No console Demora demais É muito lento Aqui no PC É muito mais rápido Então você fazendo Essa artimanha Que eu estou fazendo aqui Você vai conseguir Aumentar um pouco Os seus coins Claro Você não vai conseguir Ficar milionário Mas você vai conseguir Muitos coins Dessa maneira Entendeu Você vai conseguir aí Fazer uns Uns 10 15 mil aí Por dia Vai só usando Essa artimanha Aqui Claro Você precisa ter Um pequeno dinheiro Para começar A investir A comprar os jogadores E depois É só usar Esse esqueminha Aqui Que ele é Muito legal Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do videozinho Esse videozinho Eu acho que merece Um like Um favorito De vocês Eu Se você tem Aquele seu amiguinho Envia para ele No facebook Eu tenho a página No facebook Também lá Se você gostou Desse videozinho Desse videozinho Eu vou fazer a parte 2 Que é usando as cartinhas Douradas Todas douradas Como Comprar as cartinhas Todas douradas Tem um esquema Também Percebam que aqui Que eu vou deixar Um tempo passar Aqui no vídeo E vou mostrar Para vocês aqui Percebam que Eu vou entrar No meu trade pile Aqui E eu já consegui Vender alguns jogadores Desses que eu já comprei Percebam aí Eu já adiantei Aqui Percebam que já tem Uns jogadores comprados Tem uns para vencer Aqui Tem muitos jogadores Na minha lista Mas eu já consegui Vender alguns aqui Percebam Tudo neste esquema Que eu estou falando Para você Então pessoal Se você Gostou do vídeo Dá o seu like Se você gostou Mais ainda Dá o seu favorito Se você ainda não curtiu A página Da Crocodilo Games No facebook Pessoal É a hora Clica lá em curtir Para receber Mais notícias Mais atualizações E para ajudar Na divulgação do canal Pessoal As pessoas que vêm Se inscrevendo Eu quero agradecer Todo mundo que vem Se inscrevendo no canal Se você é novo Aqui no canal Pessoal Clica aqui em cima No inscrever No inscrever-se E ajude A Crocodilo Games A divulgar Nossos videozinhos Um abraço Para vocês E fui E aí E aí E aí